Fala galera, tudo beleza? Espero que sim, tô vindo aqui com um chimpsinho do litoral Não é só um chimps qualquer, a gente vai aproveitar pra atualizar aí meu guia da conquista Eixo do Caos, que eu fui olhar, tá dando quase um ano aí, foi no comecinho de dezembro do ano passado A gente já tá no final de novembro desse, então vou aproveitar pra atualizar e vou usar o Sterkod Jones Por isso que o Sterkod Jones tá interessantíssimo no espinho permanente Mas bexiga, a conquista é de usar os 3x5 do atirador, por que você tá falando da usina? Porque dá dinheiro pra gente fazer os 3 e fazer a usina, e a usina é aquela segurança de elite pra gente, tá? Então vamos começar aqui já, vamos colocar um atirador bem nesse cantinho aqui assim, ó Bem legal, e vamos colocar um dardo lá na frente, costadinho aqui assim, ó Dardo lá da frente, no forte, pode dar gol Assim que der, a hora a gente vai pra mais um dardim, encostado aqui nele, e também no forte, tá? Então ó, coloca aqui encostadinho nele, ó Tenta ser mais rapidinho pra ele ajudar mais nesses verdes E coloca ele no forte também, beleza? Próximo passo, mais dois atiradores E aí quando você colocar o próximo atirador, o segundo atirador, você já vai mudar esse daqui pra forte, tá? Então terminando a soldada aqui a gente vai ter a grana E aí vocês já fazem isso, ó Coloca um atirador encostadinho aqui agora, ó Bem legalzinho E aí vocês já mudam esse daqui pra forte Tá bom? E agora colocar um terceiro aqui atrás deles, mano Lá eles Então vai dar a grana agora Vou colocar encostadinho aqui assim, ó Plum E deixa em primeiro mesmo Próximo passo Sterkow Jones assim que der a grana dele Então fique esperto que já já tem Sete Eu ia falar sete mil e quinhentos Sete cento e cinquenta Aumentei dez vezes o preço dele, pô Meu Deus Já chega o Churchill que é carão Terminando essa soldada a gente vai ter a grana Vamos usar a rodada 14 Então vou colocar ele bem encostadinho aqui, ó Nice E vou mudar o foco dele pra forte também Fechou-se o que era doce Nice O que a gente vai fazer aqui e agora? Primeiro de tudo a gente vai sair melhorando os atiradores, tá? Eu vou no... Esse que foi o segundo atirador que a gente posicionou Vou pegar a visão noturna e tiro o estilhaçante pra ele Assim que der a grana, não enrola, tá? Senão essas soldadas aqui podem dar problema E depois duas aí de baixo Mesma coisa, mano Conforme for dando a grana Vai pegando justamente pra você não ter dor de cabeça nessas soldadas Aqui Beleza? Então aí os... Sem dor de cabeça Disparo rápido Disparo ainda mais rápido agora Vai joguinho Dá o dinheiro, joguinho Vai joguinho, ó Aí, nice Agora a gente vai vir no atirador que está no forte E vai pegar munição recoberta E aí vamos vir no que não melhorou em nada ainda E vamos pegar munição recoberta nele também, ó Xablau E agora visão noturna e tiro o estilhaçante Deixar ele 1, 2, 0 Após isso daqui a gente vai sair melhorando o que tá 0, 2, 2 Até ele ficar tier 4 Sem segredo nenhum Então por favor dá tiro isso aí, nice Vamos vir nesse cara Deu dinheiro da sema automática, você pega Deu dinheiro do rifle automático, você pega Xambian E é assim que der a grana do rifle, ó Vocês pegam ele também, assim como a sema automática antes, né Senão você já teria perdido até então E a hora, guys Vamos de vilinha Vilinha S que vai dar desconto pra esses dois atiradores aqui E também pauzina que a gente vai fazer Alquimista Então eu vou deixar bem encostadinho aqui no atirador, ó E vou pegar negócio sim, comércio sim E depois disso vamos melhorar agora aqui O atirador que está em primeiro 1, 2, 0 Vamos pegar a bala ricochete assim que der a grana E depois o alto calibre Deixar ele 2, 3, 0 Só depois disso Aqui ó, bala ricochete Agora o alto calibre Aí só depois disso a gente guarda pro queridíssimo defensor de elite Prontinho Nice Estão guardando esses 15.875 agora Então ó, quando deu a grana Pega aí o defensor de elite E gezada Qual que é o próximo ponto? Eu vou pegar aqui no nosso atirador que está 1, 0, 0 Eu vou pegar a visão do trinite de elite Interessante nele já também Mas eu vou voltar aqui porque está 2, 3, 0 Eu vou sair fazendo o caminho do meio dele Vou fazer tanto o descarga de suprimentos Como o atirador de elite depois Tá bom? Deu dinheiro pro descarga? Faz Mesma coisa pro atirador de elite depois Então assim que dá a grana Atirador de elite E aí vocês pegam e mudam o foco dele pra primeiro Não deixem elite não Tá bom? E aqui na meia 3 eu tinha esquecido Mas a gente já tinha feito tambores da selva Eu tinha feito o meu teste antes de fazer isso daqui na verdade Fazer o trigger 5 Mas serviu também Porque assim que as cerâmicas passavam do chumbo Esse cara começava a bater nelas E pra quem não sabe Tem uma mecânica bem interessante desse cara Ele vai ganhando velocidade de ataque Conforme os balões andam no mapa Quando os cerâmicas estão chegando aqui Ele pega a velocidade máxima dele Então ele desce a deletada aí Maroto E você também tinha as habilidades As habilidades do church que eu falo Do church não Do esterco de anos que eu falo Essa primeira só que serve, né? Achei E vamos lá Vamos pegar agora o tambores da selva Né? E finalmente vamos pra nossa queridíssima Usina Eu vou colocar ela o mais longe do alcance Mais dentro do alcance da vila Ó, tá vendo que aparece tudo Coloca aqui mais ou menos Mais Porque é o mais longe Só pra cair mais pra baixo possível Beleza? E aí você faz o caminho de baixo Com o farm de Com dois do de cima E agora Vou colocar no inteligente Qual que é o meu foco agora? Deu dinheiro pro espinho dos mortais? Eu faço Deu dinheiro pro espinho permanente? Também irei fazer Beleza? Só depois de do espinho permanente Que a gente vai pro terceiro e último Atirador tier 5 Se você não estiver afim De terminar o mapa Que você quer a conquista Em vez de fazer a usina Você pode ir já pro tier 5 do atirador Sair fazendo o caminho de cima Até o tier 5 Porque você terminando de fazer ele tier 5 E concluir uma rodada com ele feito Já contabiliza a conquista Mas mano Já que você chegou aqui Você vai ter feito aí 80 e tantas rodadas Já pega o chipzinho do mapa Dinheirinho de dinheiro Macaco extra pelo menos Eu acho que compensa Então Vou pro espinho permanente Então assim que dá a grana Espinho permanente E é isso Agora sim Vamos pro atirador Ah Antes de pro atirador Na verdade Vamos colocar um Que me está aqui Encostado nesses carinhas E faz ele aqui 1, 2, 3 O são berserker Com dois do meio Poção de podridão E agora sim Eu vou sair fazendo o caminho De cima desse cara Deu dinheiro pro esmaga Moab Pega Deu dinheiro pro É creepo Moab Agora como que é em português Incapacita Moab É isso Até o tier 5 aqui E é isso Agora na reta final Incapacita Moab Feito Não precisa fazer mais nada Na defesa A não ser esperar Minha recomendação é Melhora esse alquimista aqui Pra um estimulante mais poderoso E faz um pra cá Também assim Mais ou menos Aqui também é legal Você pode fazer um alquimista Do meio pra cá Também Um tier 3 Do meio Até mesmo o tier 4 Se você quiser usar a habilidade Faz um 0, 4, 2 1, 4, 0 Se você for fazer o tier 4 Faz o caminho de baixo Mas se você for fazer só o tier 3 Aí você pode escolher Qual que você preferir E é isso Não tem muito o que falar não Eu vou deixar desse jeito aqui Só pra mostrar pra vocês Que vai mesmo E agora é esperar Eu vou acelerar aí Essa parte eu não vou cortar não Vou deixar só acelerado Não sei E é isso guys Eu espero que vocês consigam Acho que eu não falei Da recompensa Da conquista Mas é duas Armadilhas de cola E duas armadilhas De camuflagem Dos poderes Engraçado né Você tem que fazer um chimps Pra ganhar poder Mas é isso De qualquer forma Eu espero que vocês concluam Qualquer coisa Você pode deixar aí nos comentários Vou ficando por aqui Um abração Tchau 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 Tchau